E aí galera, beleza? Aqui é o Corujão. E como eu tinha prometido pra vocês aí no vídeo aí que eu ia ensinar a fazer esse adaptador aqui ó, de P2 para o seu controle do Xbox One. Bom, você se lembra, você compra um Xbox e vem com esse headset aqui né, e vem com esse adaptador aqui. O que que eu fiz? Eu adaptei ele né, pra poder usar qualquer headset aqui tá. Só que aqui ó, essa entrada vai ficar só pra microfone, não vai vir um retorno de áudio tá. O retorno de áudio você tem que ligar direto na saída da sua televisão ou do seu Xbox One, porque ele vai funcionar em qualquer headset igual de PC tá. Você vai poder usar uma extensão aí do P2 de saída de áudio, ou qualquer outra coisa aí, que nem o meu lá que eu mostrei no vídeo passado lá, Só que eu uso fibra ótica, ele é wireless, não preciso de fio então, tá. E como os do Thunderbit também, e alguns outros aí, se você for comprar um próprio para o Xbox One, lembra que você vai ter que comprar o adaptador original estéreo tá. Agora se você for pegar qualquer headset aí de PC e quer colocar aqui ó, você vai poder usar tá. Então vamos lá, bom, depois de você desencaixar aqui, é só encaixado, você vai vir desencaixar, tá. Desencaixa, é aí que tem esses parafusos aqui, vamos tirar os parafusos com a chavinha aí, Philips aí. Você vai vir e desencaixar uma, é Philips mesmo? Não, é Philips, é Thor, 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 deixa ver se vai dar o tamanho, é grande, preciso de uma menor. Aqui, acho que essa aqui dá. É uma menor ainda. Pronto, depois de aberto, aí bem aqui ó, vou tentar chegar ao máximo, aperto aqui para vocês poderem ver, tá. Temos quatro pontinhos, deixa eu pegar uma chavinha aqui para ver se vocês conseguem ver melhor. bem aqui ó, são as quatro pontas do headset original dele, tá. Essa primeira aqui, vocês vão colocar os neutros, tá. Que é aquele desencapado, aquele fio desencapado. Você vai juntar os dois fios, você vai ter que ter um, vai ter que pegar um estéreo, tá. Uma saída estéreo, que vem com dois fios assim ó, tá. Vem um, nesse aqui vem um desencapado e um vermelho, um desencapado e um branco, tá. Aí você vai vir aqui, vai juntar os dois desencapados e ponha nesse primeiro aqui, o branco, um segundo, pula o terceiro e ponha no último, no quarto, o vermelho, tá. Nesse desencapado aqui, para ele não ficar encostando na placa, depois que você arrancou um pedacinho aqui, você encapa ele, tá. Antes de soldar, para ele não ficar encostando na placa. Por isso que ele está preto aqui, tá. Mas é o desencapado. Feito isso, soldou os três pontas, prontinho. Você vem, dobra de novo certinho, corta um pedacinho aqui ó, nessa tampinha aqui ó. Corta aqui um pedacinho maior aqui, para o fio poder passar, tá. Cuidado com essas pontinhas que são chatas de ponhar depois. Feito isso, você encaixa, tá ok. Você já pode usar seu headset em qualquer um. E a mesma coisa você pode fazer com o do Xbox original. Faz um macho, tá. Estéreo também, com o mesmo procedimento. Tá. E você vai poder ainda usar ele e usar qualquer headset. Tipo esse aqui ó. Um da Philips, né. Você vai pegar aqui ó. Ele tem as duas pontas. Microfone. Tá. O branquinho, o microfone. Você vai colocar aqui na entrada dele. E esse aqui que é a entrada de áudio. Que é para fone de ouvido. Você vai colocar uma extensão. Encaixa aqui uma fêmea. Para um macho na outra ponta. Você vai colocar na televisão. Tá. Para pegar todo o som do console. E vir para o headset, tá. Aí fica seu critério. É só uma adaptação. Para você não gastar tanto com um headset mais caro. E um adaptador. Porque você vai pagar em torno de um adaptador estéreo. Em torno de 170 contas aí. Mais. Mais um headset bom aí. Você pega um headset desse aí. Que é mais ou menos bom. Da Philips aí. Que eu paguei em torno de 50 reais. E vai gastar mais um 10 desse aqui ó. Não pagou nenhum adaptador. Então fica a dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Conjão Dona Key. Tchau. Conjão Dona Key. Conjão Dona Key.